Atenção emissoras da Rede Globo. A Rede Globo se orgulha do fato de que apenas três redes de televisão americana são maiores que ela, mas nenhuma tão poderosa. O poder da Globo é reforçado diariamente por imagens maravilhosas e por uma repetição excessiva da sua identidade na tela. Globo em você, tudo a ver. Próxima terça nobre estreia, Superstar. Roberto Marinho, 87 anos, é dono da Rede Globo de televisão. Seu cartão de visitas, entretanto, o apresenta apenas como jornalista. E costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria. A Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Eu acho que ele é mais poderoso do que o cidadão Kane, inclusive. O cidadão Kane nunca imaginou que tivesse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. A Globo acorda o Brasil todas as manhãs com um divertido programa infantil, apresentada pela amiga e sexy Xuxa. Olha, olha pra mim e divida a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua vontade de viver. E vamos crer numa vida melhor. Nós podemos, nós vamos conseguir. Nós não merecemos? Então, começando daqui, na nossa manhã, com o pé direito, soltando a franga, liberando tudo que tem direito. Um bom dia, vim gostoso nessa bochecha. Que Deus te proteja e que fique bem, bem pertinho de mim. Isso, assim que eu gosto. Chega mais. Ele tem Xuxa e desenhos animados durante cinco horas, todas as manhãs, de segunda a sábado. Em São Paulo, 80% das crianças e 54% dos adultos assistem ao programa regularmente. Desde que o programa da Xuxa começou na Globo, em 1986, a ex-modelo tornou-se a rainha dos baixinhos, estrela de cinema e a cantora de maior sucesso na América Latina. Ela está entre os 40 apresentadores mais bem pagos do mundo, logo acima de Mel Gibson. Nem todos estão felizes no Brasil. A economia está entre as dez maiores do mundo, mas a distribuição de rendas é a terceira pior do mundo. 60 milhões e seus 150 milhões de habitantes vivem na pobreza total. O sistema é chamado capitalismo selvagem. O Brasil ocupa quase a metade da América do Sul. O povo é uma enorme miscigenação de raças e nacionalidades. Em 1500, os índios viram os portugueses descobriram o Brasil. Depois, os africanos foram trazidos como escravos. No século XIX, iniciaram-se as grandes ondas de migração europeia. E no século XX, vieram os japoneses. Embora o Brasil seja um país enorme, a maioria dos brasileiros vive perto do litoral. 75% deles em cidades. O Nordeste é rural e pobre. O dínamo urbano da economia do país está concentrado no Sudeste, em torno da cidade de São Paulo. 50% do território do país pertence a 1% da população. Os sem-terras lutam pela sobrevivência, assim como os trabalhadores urbanos. Aquece. Eu não como, né? Não. Só? Não. Só carrego. Só carrego. Com esse leite aí você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? O que é que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Isso todos os dias. Duas vezes ao dia. Mais de 25% dos adultos brasileiros não sabem ler. E muitos mais são seminalfabetos. Os jornais são caros e nenhum é nacional. A televisão, por outro lado, atinge uma audiência nacional que pode ultrapassar 100 milhões de pessoas. Há mais de 200 canais de TVs locais. Além de alguns canais educativos públicos, todos são particulares e mostram programas em uma das quatro redes nacionais. A Bandeirantes, de João Saad, concentra-se em esportes e é a menor. A Manchete, de Adolfo Bloch e a SBT, de Silvio Santos, competem pelo segundo lugar. Mas a Rede Globo, de Roberto Marinho, é a primeira no Brasil. A TV Globo tem aproximadamente 15 mil funcionários, incluindo cerca de 500 escritores e atores. Isso faz a Globo ter quase o mesmo tamanho da BBC. Na hora de se promover no exterior, a Globo é franca em relação à sua dominação no Brasil. Com suas cinco estações e 63 afiliadas, cobre 99,2% do território brasileiro, atingindo 99,9% dos aparelhos de televisão em todo o país. Nos últimos cinco anos, a audiência da Globo foi de 78%. A Globo produziu 95% da sua programação no horário nobre e conseguiu 75% do orçamento publicitário de mídia nacional. Vocês assistem à televisão todo dia? Todos os dias. Que tipo de programas vocês gostam de assistir? Novela, jornal, filme, ticanísio. E futebol, né? Futebol. Principalmente futebol, né? Fantástico. Vocês assistem mais ao Globo do que a qualquer outro programa? Só o Globo. Desde o início dos anos 70, a TV Globo tem apresentado sua supremacia na TV com uma música de fim de ano cantada pelos astros da rede. Este foi por ocasião da comemoração dos 25 anos da emissora. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Eu acho que o povo é que faz a televisão. É a cabeça do povo que faz a televisão. A televisão no Brasil é um reflexo do todo o povo. Do que o povo pensa e quer. Porque é uma televisão comercial. E sendo comercial, ela precisa ter primeiro lugar. Precisa ter rating no Ibope, né? No Brasil, o Ibope foi a primeira empresa a apresentar índices de audiência na TV. Hoje, um Ibope alto significa um programa de sucesso. Um programa com baixo Ibope é eliminado. In the US, TV advertising takes about 20% of the national advertising cake. In Brazil, it takes more than 50%. Two billion dollars in 1990. Of that, over 70% went to Globo, since its ratings were by far the highest. O investimento elevado na propaganda de TV produz frequentemente anúncios de alta qualidade. Esse anúncio de jeans ganhou recentemente o primeiro prêmio em Cannes. E é resistente. E tem caimento perfeito. Estarup passa pelo mais rigoroso controle de qualidade. E dá total liberdade aos seus movimentos. Estarup. O mais testado. O mais procurado. Se não for Estarup, conteste. Eu acho que isso ocorre pelo seguinte. O Brasil é um país de terceiro mundo, com exigências publicitárias totais de primeiro mundo. Então, muitas e muitas vezes, a nossa publicidade chega a ser melhor que o nosso país. Quem fez uma história de sucesso tem um novo apoio para continuá-la. American Express Corporate. O cartão empresarial. Aí, Tom. A lancha tá rápida. Rápido? Rápido mesmo é depositar na poupança imediata nacional. Faça como Ayrton. Invista no nacional. Os grandes anunciantes não esperam notícias desagradáveis a seu respeito de uma rede de televisão. Algumas propagandas reconhecem a realidade cotidiana da maioria dos brasileiros. A televisão é o único meio de comunicação que atinge o grande público. Portanto, o governo federal, ministérios e empresas estatais foram os quatro maiores anunciantes do Brasil em 1990. Eu me lembro de uma frase de Goethe, que diz que ler é a arte de desfazer nós cegos. E a pessoa alfabetizada lê. E a pessoa que lê, desfaz esses nós. Mas os anúncios governamentais mantêm-se confortavelmente ao lado daqueles que promovem estilos de vida luxuosos. Além dos recursos da maior parte dos brasileiros. Quem usa Triunfo está usando tudo. Aniversário, lua de mel, bodas. Use a imaginação. Comemore as suas datas especiais de uma forma diferente. Reserve uma suíte, champion. Que ela se aproveite no centro. A maioria dos brasileiros consomem apenas as imagens. Apenas um terço da população pode pagar pelos serviços e produtos anunciados na televisão. E atestando a qualidade, consiga assinatura original de Bacardi. Entendeu? Anota aí. Bacardi. Receita de prestígio. A lei brasileira permite que as redes tenham apenas alguns canais. Os outros são canais independentes que se afiliam a uma rede. Para administrar uma estação de rádio ou de TV, o proprietário necessitava, naquela época, de uma concessão do governo federal. Para ser mais preciso, do próprio presidente da república. O presidente da república, que tinha a exclusividade dessa concessão, destinou esses canais de rádio e TV aos seus amigos, aos seus correligionários, aos representantes dos seus grupos políticos, nos estados, nos municípios. Isso sem qualquer tipo de critério. Não foi utilizado um critério social, né, de... as instituições educacionais, absolutamente. O critério foi um só, o favorecimento político. Se eu fosse o presidente, e se tivesse o poder de dar uma licença ou concessão a alguém, eu jamais a daria a um inimigo. Calcula-se hoje que cerca de dois terços dos canais de TV sejam controlados por políticos, direta ou indiretamente. Não há nenhum impedimento a que o político seja dono da televisão. O que há, porque nós temos muito o regime do formalismo e do faz de conta, o que há é a proibição de que o político seja o diretor, mas não o dono. Note bem, eu posso ser o deputado federal ou governador do estado, tenho a televisão e ponho lá ou meu filho, ou meu correligionário, ou meu empregado, como se fosse o diretor, mas eu próprio, não sendo o diretor do ponto de vista formal, sou, em verdade, o controlador da empresa. De maneira que não existe, na legislação brasileira, um remédio eficaz para esta, digamos assim, de deturpação, deformação do domínio dos meios de comunicação pelo político. O programa ao vivo é o mais antigo da TV brasileira. Hoje, a transmissão do Carnaval Carioca é a sua apoteose. O incrível Chacrinha era o mestre dos apresentadores brasileiros. Seu caráter anárquico era tão excessivo para a ditadura dos anos 70, que a TV Globo cancelou seu programa por 10 anos. Alô, atenção! Eu vim para consumir e não para explicar. Globo e você, tudo a ver. Aos domingos, há uma batalha de programas na televisão brasileira. Na Globo, não há novelas nem noticiários. Seu programa da tarde é o Domingão do Faustão. Uma mistura de música, Olimpíadas Bobocas e catástrofes domésticas. Aqui o Domingão do Faustão, diretamente no Teatro Fênix, para as 89 mil emissoras da Rede Globo. Olha aí! Brincadeira! Vai com a prancha na mão e a outra prancha solta. Olha onde foi! Primeiro round. Essa é a Jorge Folliman. Olha o Holyfield. Coitado. A supremacia de audiência da TV Globo é, às vezes, ameaçada aos domingos pelo programa de 12 horas de Silvio Santos, em sua própria rede, a SBT. Silvio Santos começou na Globo e se afastou em 1975. Ela é os médicos lá mesmo, hein? Vamos abrir as portas da esperança! Na parte da porta da esperança, as pessoas vêm pedir coisas. Algumas conseguem, outras não. Sua futura cunhada ganha um kimono e um fultão. Isso. Só isso? Só isso. É isso que você quer? É. É um kimono e um fultão? Isso. Bem, eu não conheço, mas... Vamos abrir as portas da esperança! Silvio Santos ficou super rico com seu esquema do baú da felicidade. Atraídos por prêmios fabulosos, os sócios pagam prestações regularmente, que lhes permite comprar produtos em lojas especiais. Com a estabilidade econômica, poucos mantêm seus pagamentos por muito tempo. Seu prejuízo é o lucro de Silvio Santos. Peão da casa própria! Bom, mas já teve aqui uma vez? Já, essa é a segunda vez. Ah, essa é a segunda vez. Agora que eu estou começando a entender. É a segunda vez, então... Não, não foi possível localizar a sua mãe. Não foi possível. Ok, então venham para o palco, né? Então vamos abrir as portas da esperança! Na verdade, Silvio Santos poderia ter reunido a mãe e filha logo depois da primeira apresentação. Mas ele adiou o reencontro para apresentá-lo em seu programa. Foi apenas um pequeno atraso. Até aquele momento, a mãe da mulher, já doente, tinha ficado tão doente que não pôde comparecer. Uma outra filha teve que ir em seu lugar. Se seu partido não tivesse sido desqualificado, em função de algumas questões técnicas, Silvio Santos teria sido candidato à presidência do Brasil em 1989. Globo e você, tudo a ver. A visão comum da Globo com sua audiência é mostrada todos os domingos no Fantástico. Desde 1973, este show de shows, este show da vida, utilizando notícias, diversão e falso otimismo, tem sido o carro-chefe da programação de domingo à noite na Globo. Esse é um domingo típico, domingo com Fantástico, uma estranha combinação de elementos que se acrescenta à visão de mundo da Globo. Domingo no Fantástico, Disney World, a fabulosa indústria da diversão, visitada por mais de 20 milhões de crianças e adultos do mundo inteiro, todo ano. A viúva porcina, cercada pelos fãs nas ruas de Havana. Você vai acompanhar a visita de Regina Duarte à Cuba, onde a novela Roque Sandeiro é o maior sucesso na história da televisão de lá. O bandido do carro vermelho, um criminoso sexual e assassino, caçado pela polícia de 40 cidades dos estados de São Paulo, Minas e Goiás. Ele já violentou mais de 60 mulheres e tem uma ficha policial com 3 metros de comprimento. Domingo no Fantástico A televisão na América Latina começou em setembro de 1950 com a TV Tupi em São Paulo. A primeira transmissão começou tarde, durou uma hora e com programa ao vivo. No final do programa, se deram conta que teriam que fazer tudo outra vez no dia seguinte. Como não havia aparelhos de TV no Brasil, foram importados alguns e colocados no jockey clube e em alguns pontos da cidade. Assis Chateaubriand, que era na época o principal magnata dos jornais brasileiros, começou a TV Tupi contrariando conselhos de quase todos. A produção da Tupi era direcionada à elite que podia se dar ao luxo de ter televisões. O repórter esto, inicialmente um programa de rádio, era o principal programa jornalístico. Os jornalistas do Brasil A Tupi também trouxe para a televisão, diretamente do rádio, a novela tipicamente latino-americana, com Sua Vida Me Pertence. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em 1955. Ele prometeu fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5. Esta política trouxe fuscas de fabricação nacional, urbanizou a população, introduziu uma inflação endêmica e agravou a situação da dívida externa. O símbolo do novo Brasil era Brasília, a nova capital. No meio do nada, no meio do país, foi oficialmente inaugurada em 1960. A TV Excélsior, propriedade de um rico produtor de café e dono de uma companhia de aviação, começou em São Paulo em 1960. Marcou uma nova fase no mercado de canais de TV no Brasil. Em dois anos, a Excélsior havia inaugurado seu canal no Rio, comprou os astros da outra emissora e começou com novelas diárias, ganhando um prêmio de jornalismo na Espanha. Tupi, ainda a maior empresa de TV, continuou com sua produção amadorística e administração excêntrica. Mas em 1964, passou a novela O Direito de Nascer. A primeira novela que conquistou audiência maciça. Era patrocinada por uma empresa de cosméticos e feita por uma agência de publicidade. A adicção à novela do Brasil tinha começado. Já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicada. Em março de 1964, tendo como pano de fundo a insatisfação social, o presidente João Goulart anunciou algumas estatizações limitadas e uma tímida reforma agrária durante um comício público. Começava assim a contagem regressiva para um golpe militar. A direita foi às ruas. Em São Paulo, meio milhão de pessoas participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Alguns dias depois, no Rio, marinheiros de esquerda ameaçaram uma rebelião. O golpe militar começou em 31 de março. Centenas de pessoas foram presas e, entre muitos outros, três ex-presidentes perderam todos os direitos políticos. No Nordeste, como em todo o Brasil, de Norte a Sul, a Revolução Democrática venceu. No dia seguinte, o embaixador americano informou Washington que a suposta Revolução Democrática tinha tido 95% de sucesso. A Escola Superior de Guerra, o cérebro dos militares, estava por trás do golpe. Foi criada a partir do modelo da Escola Nacional Americana de Guerra e se inspirava em sua guerra fria anticomunista. Mas a Escola Brasileira, ao contrário de sua equivalente americana, tinha membros civis, empresários, tecnocratas e políticos. O Marechal Castelo Branco tornou-se presidente com poderes de governar por decreto. Em 1965, a democracia multipartidária foi oficialmente extinta. Uma das primeiras ações da ditadura foi estabelecer o Serviço Nacional de Informação, o Sistema Nervoso Central do Estado Autoritário. A TV Globo foi ao ar no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965, pouco mais de um ano depois do golpe militar. Nem sequer sonhava com uma rede de televisão. O que existia era mesmo a TV Globo, canal 4, Rio de Janeiro. Roberto Marinho era o dono da emissora. Seu pai fundou o jornal O Globo em 1925, mas morreu logo depois. Seus filhos herdaram o jornal. Aos 26 anos, em 1931, Roberto Marinho tornou-se diretor do jornal. Na década de 40, ele inaugurou a Rádio Globo. Marinho obteve sua primeira concessão de TV em 1957, do presidente Kubitschek, cujo governo ele apoiava. E a segunda de João Goulart, cujo governo ele ajudou a depor. O Globo tinha uma posição de apoio aos governos revolucionários, porque o doutor, o jornalista Roberto Marinho, apoiou a revolução de março de 1964, desde antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora. E continuou, portanto, como revolucionário, a apoiar os governos da revolução. Embora ele se considere um jornalista, Roberto Marinho é um empresário, um astuto empresário. Isso é uma coisa. Outra coisa. Acho que Roberto Marinho pode ser considerado um realista. Em 1962, Roberto Marinho assinou um contrato de assistência para a TV Globo com o grupo Time Life americano. Time Life tinha alguns interesses menores na Venezuela, Argentina e aqui no Brasil. Eles pensavam que havia um mercado em crescimento naquela época que, no final, poderia lhe ser útil. Desde que o acordo dava o Time Life, uma companhia forneira, um interesse em uma companhia brasileira, parecia ser contra a lei brasileira. Mas isso deu a dada ao Marinho um acústico crucial. A Globo surgiu com financiamentos de um acordo feito entre o grupo Time Life. E esse financiamento chegava a um ponto de que a estação, a emissora Globo, no Rio de Janeiro, a emissora, ela tinha uma montagem de recursos da ordem de 6 milhões de dólares, enquanto que a melhor estação de televisão do grupo, da Tupi, que era a segunda maior rede na época, a melhor tinha sido montada com 300 mil dólares. Os primeiros oito meses da TV Globo foram um fracasso evidente. E Walter Clark, à época, com 29 anos, foi contratado para dirigir a emissora. Ele foi o arquiteto do incrível sucesso da Globo. Um momento, antes de assinar contrato, na casa do Roberto, faz uma tapeçaria linda do Lussar, eu tremendo de medo, porque era uma jogada da vida. Não tinha estrutura de vivência de negócio para assumir aquilo, porque a Globo estava fadada a quebrar. Ela tinha quatro meses de vida. Faturava na ordem de ela, faturava 180 e gastava 700. As enchentes desastrosas no Rio de 1966 marcaram o momento decisivo da TV Globo. A Globo fez a cobertura das enchentes ao vivo. Aqui, quando o segundo presidente militar, Marechal Costa e Silva, assumiu em 1967, começou o breve milagre econômico brasileiro. Um país que estava entrando no mundo industrializado estava, ao mesmo tempo, condenando grande parte de sua população para ser exato 60% a uma situação socioeconômica miserável, mesmo sendo a oitava economia do mundo. E esta é a situação. O pensamento econômico do regime era surpreendentemente simples. Os ricos sejam mais ricos para que, graças a eles, os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. A ditadura deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações. Criou o Ministério das Telecomunicações e viabilizou a compra de televisores a crédito. Os objetivos definidos foram, como sempre, integração e segurança nacional. Em 70, como exemplo, todos os brasileiros poderão ver a Copa do Mundo pela TV e, reciprocamente, outros povos verão a maior festa popular do Brasil, o Carnaval Carioca. Era televisão e futebol. Construí-se estádios de futebol e essa rede de telecomunicações impressionante no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, uma degradação muito grande em termos de educação, de saúde, tudo isso foi descuidado. No final dos anos 60, o videotape e as redes nacionais se uniram para destruir a produção local de programas. As produções ficaram centralizadas no Rio e em São Paulo. Os herdeiros da cultura jovem dos anos 60 conseguiram conquistar algum espaço na televisão. Os festivais de música tinham cobertura ao vivo e os melhores foram organizados pela TV Record em São Paulo. O meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisa de amor A minha gente sempre despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisa de amor E o consenso sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor, eu vou Por que não? 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 A resistência à ditadura militar chegou às ruas em 1968 100 mil pessoas principalmente estudantes fizeram manifestações no Rio Nas ruas Campos Construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Após ser ouvido Provocado por essa crescente oposição o regime militar assumiu total poder ditatorial no final de 1968 com o infame AI-5 O congresso foi fechado a tortura virou uma rotina Foi estabelecida a censura prévia dos meios de comunicação de massa Logo depois o não cumprimento de qualquer lei aprovada em segredo transformava-se em crime Parte da esquerda brasileira optou pela luta armada Seu sucesso mais espetacular foi o sequestro do embaixador americano forçando o governo a libertar estes prisioneiros políticos Sequestros bombardeios e assaltos tanto da esquerda como da direita não eram normalmente relatados Jamais se falava em tortura A segurança interna era a maior preocupação dos militares Esquadrões da morte de direita eram ativos Alguns resolveram bombardear teatros como este que estava apresentando a peça Roda Viva de Chico Buarque de Holanda e a peça Roda Viva e a peça Roda Viva Após uma investigação parlamentar concluir que o acordo da TV Globo com o grupo Time Life era ilegal, a parceria foi dissolvida em 1969. Roberto Marinho ficou com total controle da TV Globo. Suas concorrentes, Tupi e Excélsior, continuaram seu lento declínio. A Globo centralizou todas as produções no Rio quando o estúdio de São Paulo incendiou. O seguro pago ajudou a TV Globo a impulsionar a construção de uma rede. Em 1969, a primeira estação de TV via satélite deu ao Brasil uma ligação internacional. No ano seguinte, as principais cidades brasileiras foram integradas por uma rede nacional de micro-ondas. A televisão no Brasil não era tanto para entreter o público. O primeiro jornal nacional em cadeia da Globo foi o Jornal Nacional, que foi apresentado em 1º de setembro de 1969. Assim nasceu a rede. Faltava algo. A verdadeira vida política do Brasil não estava lá. Não havia a voz dos sindicatos. Não havia a voz das diferentes forças em conflito. E o conflito normal do dia a dia. Você tinha vozes doutorais. Você tinha mentes doutorais. A censura cortava não apenas trechos de programas, notícias que não eram veiculadas, mas criou uma tendência no Brasil de a gente não ter a história registrada daquele período. A Excelsior havia sido a única empresa de televisão a se opor ao golpe militar de 1964. E os militares não esqueceram disso. Em 1970, o governo cancelou sua concessão. No início dos anos 70, o novo governo do general Médici lançou uma campanha maciça com o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. A campanha de trans-Amazon foi o próximo projeto de infraestrutura nacional nacional. A Copa de 1970, no México, foi transmitida ao vivo, via satélite. O Brasil foi campeão. E o regime aproveitou o máximo, explorando a glória dos campeões. Mas esta foto do presidente foi proibida. Talvez porque o homem duro parecia humano demais. O Estado fornecia cerca de 30% dos gastos com propaganda. Pagava por algumas propagandas e outras decretava que deveriam ser transmitidas de graça. A televisão era o principal veículo para suas mensagens de propaganda. Qualquer reportagem sobre declínio era proibida. Também o eram as críticas persistentes e sua publicação. A lista de assuntos censurados era interminável. A ordem proibindo a menção de algum acontecimento era frequentemente enviada aos jornalistas antes mesmo que acontecesse. Por exemplo, o senhor está proibido de noticiar um sequestro que acontecerá amanhã, provavelmente em Curitiba. A TV Globo muitas vezes foi além do que era requisitado. Transformou as pessoas em não pessoas. Proibiu minhas músicas, a censura proibia algumas músicas minhas. A censura que era oficial do governo. Agora a TV Globo se encarregou de ser mais realista que o rei e de reforçar essa censura proibindo o meu nome. Em 1981, uma bomba explodiu em um carro do lado de fora do Rio Centro, onde se realizava um show musical. Havia 20 mil pessoas lá. Os militares disseram que a bomba havia sido colocada por extremistas de esquerda. Mas a explosão matou um soldado e feriu outro dentro do carro. No primeiro noticiário da Globo sobre o incidente, via-se claramente uma segunda bomba intacta dentro do carro. Quando transmitiram a notícia novamente, a segunda bomba foi retirada da edição. A novela no Brasil é diferente da sua equivalente do Hemisfério Norte. Sempre tem um fim. Elas vão ao ar quando os 12 capítulos, suficientes para duas semanas, já estão gravados. Os outros são escritos baseados em pesquisas de audiência durante os sete a oito meses em que se passa a novela. A Globo transmite três novelas de uma hora no horário nobre da noite, seis noites por semana. As novelas são o início da supremacia da Rede Globo. O fascínio que existe pelas novelas no Brasil é pela característica do Brasil, porque o Brasil às vezes dá a sensação de que ele não foi descoberto, ele foi escrito. O Brasil parece um país ficcionário às vezes. O Brasil às vezes parece um misto de Gabriel Garcia Marques com Franz Kafka. Então, e aí esse fascínio pela ficção invade a vida das pessoas a ponto de elas se fanatizarem pelas novelas. As primeiras novelas da Globo eram melodramas exóticos escritos em Cuba ou na Argentina. O Sheik de Agadir, A Rainha Louca. No início dos anos 70, seguindo o sucesso de uma novela brasileira da Tupi, a Globo também se abrasileirou e modernizou suas novelas. Porque não é um projeto que esqueceu da pobreza, da periferia. Contemplou, porque se esquecesse não daria certo. Contemplou, mas contemplou maquiando a pobreza e apontando uma perspectiva de ascensão pelo trabalho, pelo investimento. É como se o Brasil tivesse tentado viver na forma de farsa o que foi o sucesso mesmo do self-made man em outra época do capitalismo. Esta novela da Globo, Selva de Pedra, foi a primeira a conquistar o índice de 100% de audiência. Todos os televisores ligados no Brasil estavam assistindo Selva de Pedra. E não foi a única vez que isso aconteceu. Gabriela! Muitos consideram Gabriela, estrelada por Sônia Braga, baseada no livro de Jorge Amado, uma das melhores novelas da Globo. Certamente foi a mais erótica. Tivemos audiências de 93, 96% dos aparelhos ligados, o que naquele momento significava 50, 55 milhões de pessoas assistindo televisão. Por isso mesmo a gente costuma dizer que o Brasil, num determinado momento, apesar da dimensão continental, deixou de falar português, que é a língua dele, para falar TV Globês. Depois de Dancidez, que tinha como cenário uma discoteca do Rio, mesmo os mais isolados vilarejos no Brasil passaram, de repente, a ter três discotecas. A impressão que eu tenho é que a Globo conseguiu, melhor do que qualquer política repressiva, de proibição, de censura, alterar a consciência do brasileiro sobre a sua condição. Em 1989, versões mais curtas das novelas da Globo foram transmitidas nas televisões de 52 países. Em 1972, o presidente Médici inaugurou a televisão a cores, em um grande festival. E ele disse, todas as noites, quando vejo o noticiário, sinto-me feliz. Por quê? Porque no noticiário da TV Globo, o mundo está um caos, e o Brasil está em paz. É como tomar um calmante depois de um dia de trabalho. A chegada das cores consolidou a superioridade da TV Globo. O que a própria Globo definiu como padrão Globo de qualidade, foi instaurado. Os espectadores salivavam e se sentavam, quando o Plim Plim anunciava o início do próximo programa global. Stoner, um austríaco, passou a ser o chefe do departamento gráfico em meados dos anos 70. Suas imagens limpas e incríveis, ainda hoje são o visgo que une a imagem hipnótica da Globo. Costumam acusar a Rede Globo do exercício de um monopólio de televisão. Há quem sustente que esse monopólio representa um Estado dentro do Estado. Mas eu não participo dessa opinião, porque o monopólio da Rede Globo, se existe, seria então o monopólio da competência. Em 1977, Roberto Marinho demitiu Walter Clark, que era então o alto executivo mais bem pago da América Latina. É como tudo na vida, você tem o começo, o clímax, depois a coisa entra em processo de decadência. Nós começamos a... eu senti que ele queria. Afinal, a coisa estava montada, o trem elétrico de miniatura estava pronto, e ele queria brincar, e esse trem elétrico era um instrumento de poder. E o Roberto Marinho é o cidadão Kane? Mas é uma pessoa bem parecida, mas acho que ele não tem o Rosebud. Walter Clark foi substituído pelo controlador de programas, conhecido apenas por Bonny. Ele ainda administra a Globo. Enquanto isso, como a Globo mostrou, a repressão não havia diminuído. Os jornalistas não foram poupados. Em 1975, Vladimir Herzog, o jornalista-chefe da emissora de televisão educativa de São Paulo, foi preso. Ele morreu horas depois dos cárceres do Doikot. Ele havia sido violentamente torturado. A polícia política mostrou uma foto sua simulando enforcamento, na tentativa de convencer a população de que Herzog havia se suicidado. A notícia de sua morte não foi divulgada na televisão, mas apareceu nos jornais, e milhares de pessoas se reuniram na Catedral da Sé para protestar contra o assassinato. Em 1979, o general Figueiredo tornou-se o quinto e último presidente militar. Ele prometeu abertura para a democracia. Em 1980, a TV Tupi acabou se arruinando financeiramente, e sua concessão foi cancelada. A editora Abril, a maior editora brasileira de revistas, entrou com o pedido de uma ou duas concessões para a rede de TV. Sua revista semanal de maior sucesso, Veja, havia sido lançada em 1968, e havia, às vezes, criticado o regime militar. Eles decidiram dividir a Tupi em duas partes, tirar das mãos de seus proprietários e recomeçar do princípio. E nos disseram, não se preocupem, vocês terão uma das duas partes, não tem que fazer nada, porque nós queremos pessoas sérias que fazem isso direito, e que elevam o nível da televisão no Brasil, e etc. Então, não nos preocupamos muito, relaxamos e esperamos que caísse em nossas mãos. E o que aconteceu foi que tínhamos todos os civis do governo do nosso lado, especificamente Golbery e Delfim, que eram os dois homens mais importantes do governo naquele momento. Depois, descobrimos que tínhamos o general Medeiros do outro lado, dizendo ao presidente Figueiredo, você não deve dar para esses caras, eles são nossos inimigos, eles irão usá-la para nos incomodar, como fazem com a Veja. Então, o bom senso falou mais alto no governo, e eles não nos deram. O presidente deu as duas concessões para a Manchete, uma editora de revistas, menor e mais mansa que abril, e para Silvio Santos, para sua SBT. Provavelmente, nenhum dos dois incomodaria o regime. A Rede Globo continuou sua expansão, e se mostrava orgulhosa a seus espectadores. Aqui, Roberto Marinho e o presidente participam da inauguração de uma filhada nova, propriedade de um deputado pró-regime militar. E recebeu com o jornalista Roberto Marinho. Devo dizer que o doutor Roberto Marinho nunca me criou qualquer tipo de dificuldade. Eu, ministro censor, e ele diretor do Globo, da televisão Globo, da Rede Globo, da Rádio Globo, da Rádio Mundial, da Rádio Eldorado, ele nunca me criou a menor dificuldade. Durante as duas décadas de ditadura militar no Brasil, o número de televisores cresceu para mais de 23 milhões. Roberto Marinho ficou riquíssimo. E provavelmente era o civil mais poderoso do Brasil. Mas, com o fim do domínio militar, seu poder cresceu ainda mais, além de qualquer regulamentação ou controle. A Globo foi censurada, sem dúvida. Muito censurada, como todos os outros meios de comunicação do país. O que a Globo fez, de diferente dos outros meios de comunicação, é que a Globo encampou, ela defendeu o regime. Ela exaltou o regime em vários momentos. Quer dizer, então essa tese de que ela simplesmente não falou, não contou a realidade, porque foi censurada, é uma forma de defesa que a Globo descobriu para se explicar perante a sociedade brasileira, agora no período da democracia. Ao fim do regime militar, os dois primeiros satélites brasileiros haviam sido lançados. Os militares haviam gasto cerca de 14 bilhões de dólares, integrando o Brasil através das telecomunicações. Os satélites do mesmo tipo, o Brasil-Sat-2. Globo e você, tudo a ver. A programação noturna, durante a semana, começa com o aperitivo cômico, Escolinha do Professor Raimundo. Estrelado por Chico Anísio, o comediante mais antigo e mais bem pago da Globo. O bem, meu, o mal. A atual novela das oito terminará em poucas semanas. Descobrindo a amante secreta de Ricardo. Não comente nada com ninguém. E por que eu teria alguma consideração por você? Meu bem, meu mal. Hoje, depois do Jornal Nacional. Qual é a novela que você quer que eu responda? Ricardo, eu quero saber que novela você tem. As três da Globo. A semana inteira, de segunda a sábado. As três novelas. Barriga de Aluguel, Lua Cheia de Amor, Meu Bem, Meu Mal. Eu gosto mais de Barriga de Aluguel. É do Tadil. Barriga de Aluguel. Barriga de Aluguel. Barriga de Aluguel. A novela das seis é para donas de casa, jovens e crianças. Ana e Zeca comprou, comprou o bebê. Aí, Clara, alugou a barriga. Ela tornou neném, era para entregar a Ana. Aí ela não quis... Oi, você assiste novela? Sim. E novela? É, Meu Bem, Meu Mal. 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 Meu Bem, Meu Mal também é outra família riquíssima, que tem uma... uma mulher muito ambiciosa, né? Quer manter a família dela, quer manter a sua posição e... aí ela usa as pessoas para manter aquela posição que ela tem. A TV Globo não perde nenhuma oportunidade para anunciar os outros produtos das organizações Globo. 30% da receita da gravadora de Roberto Marinho vem dos discos da Xuxa e a maior parte do restante com a venda das trilhas sonoras das novelas. Apenas uma vez, quando a Rede Manchete produziu o Pantanal em 1990, a TV Globo foi derrotada nos índices de audiência por uma novela produzida por uma concorrente brasileira. Tinha o Pantanal como local de ação. Uma terra ecológica maravilhosa no Brasil. Essa novela tinha erotismo, animais e natureza de forma despreendida, e duas mulheres que viravam leopardos quando ficavam bravas. Ela derrotou a gigante da Globo, mas isso não ocorre frequentemente. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Vem aí, o dono do mundo, de Gilberto Braga, a nova novela das oito. Globo e você, tudo a ver. Em um de seus gestos mais extraordinários, a Globo fez um videoclipe para alegrar os meninos de rua do Brasil. Oito milhões de crianças vivem abandonadas nas ruas. São mortas diariamente por assassinos, contratados para limpar o bairro. A paz ainda é um sonho possível. A paz ainda é um sonho possível. Roberto Marinho é um dos três bilionários brasileiros com negócios em todas as áreas econômicas. Ele é odiado no mundo, mas temido no Brasil, porque sozinho controla o acesso a milhões de brasileiros com o hábito global. Saem os militares, entra um presidente civil, a relação é exatamente a mesma. Quer dizer, a Globo não tem uma vocação necessariamente militarista ou ditatorial, mas ela tem uma vocação governista. Onde tem governo, está a Rede Globo. Se não tem governo, quem saiu do governo já não interessa mais. Ela é habilíssima em fazer um casamento de interesse com o governo. E o governo também precisa, porque qualquer governo de um país de 150 milhões de habitantes, que tem quase 100 milhões de espectadores, precisa de 70% de audiência. Com a aproximação da volta de um presidente civil, Roberto Marinho apoiou Tancredo Neves. Tancredo era um velho e respeitado estadista e membro da oposição durante a ditadura militar. Quando o Tancredo derrotou o candidato militar por esmagadora maioria no colégio eleitoral, o Brasil gritou de alegria. Os generais se foram e as expectativas eram altas. Horas depois de sua eleição, Tancredo almoçava com Roberto Marinho. Um pequeno assunto particular, apenas noticiado em seu jornal. Antônio Carlos Magalhães também participou do almoço. Ex-governador da Bahia, aliado importantíssimo na vitória de Tancredo e velho amigo de Roberto Marinho. Tancredo logo anunciou que Magalhães seria ministro das comunicações. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da república, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Tancredo morreu antes de assumir a presidência. As imagens da Globo expressaram a angústia de toda a nação. Ele foi substituído por seu vice-presidente, José Sarney, um membro fundador do partido pró-militar que não tinha grande carisma. Sarney obedientemente confirmou Magalhães como ministro das comunicações. Um dos principais fornecedores de equipamentos de telecomunicações para o governo era a NEC Brasil. Propriedade conjunta da matriz japonesa e da Brasil Invest, a financiadora de Mário Garneiro. Os japoneses escreveram ao Ministério das Comunicações acusando o Garneiro de desfalque da NEC Brasil. Como consequência, Magalhães suspendeu todos os pagamentos do governo para a NEC Brasil. Muitas pessoas acharam que foi injusto. Eu acho que foi injusto. Não porque era uma organização pura. Mas o que eu acho é que muitas outras organizações impuras não foram atingidas tão duramente quanto a Brasil Invest naquela época. O Garneiro teve que vender a Brasil Invest e a NEC rapidamente. E as organizações Globo estavam esperando. A Globo se prevaleceu das dificuldades da NEC do Brasil que foram dificuldades criadas pelo ministro das comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Ele suspendeu os pagamentos e as encomendas do governo a NEC. E a NEC praticamente vivia do que fazia para o governo. Sem essas encomendas, sem esses pagamentos, a NEC valia muito pouco. A Globo, por isso mesmo, pagou menos de um milhão de dólares pela NEC. Mas em seguida, com o restabelecimento desses pagamentos e dessas encomendas, que era a razão de ser da NEC, ela já passou a valer, segundo uma avaliação dos próprios japoneses, 350 milhões de dólares. Embora os custos reais para a Globo sejam escamoteados por complexas transferências de ações, é evidente que tiveram um lucro razoável. A TV Aratu, em Salvador, Bahia, era afiliada à TV Globo há 18 anos. Roberto Marinho, com uma atitude unilateral inédita, encerrou a afiliação da TV Aratu à Rede Globo em 1987. A renda com publicidade da TV Aratu caiu 80% em consequência disso. A nova afiliada da Globo em Salvador era a TV Bahia, controlada por associados e parentes de Antônio Carlos Magalhães. Ainda ministro das comunicações, ele tinha a intenção de voltar a ser governador da Bahia. Em três instâncias da justiça, foi dado o direito do Dr. Roberto Marinho escolher nos estados, depois de fim dos contratos que ele tem, os parceiros que ele quiser. Agora, eu, no caso, tenho sorte de o Dr. Roberto Marinho ser meu amigo há mais de 30 anos e da TV do Dr. Roberto Marinho ser das melhores do mundo, causando inveja a algumas dos Estados Unidos, da própria Alemanha, a França e da Inglaterra. Em 1990, Magalhães foi eleito governador da Bahia. Durante a campanha, houve alegações de que ele controlava secretamente a maioria dos novos canais de TV abertos no interior do Estado. Não é verdade, apenas amigos meus e até alguns familiares participam de um canal de televisão que é afiliado da Rede Globo, consequentemente, é o que tem maior audiência na Bahia. Entretanto, não participamos de nenhuma rádio nem de nenhum outro canal de televisão. Aquelas sete ou as onze faladas se resume a uma. Agora, é uma boa. Pode ser apenas uma coincidência, mas a fita com o logotipo da TV Bahia que nos foi encaminhada pela TV Bahia também inclui os logotipos de três canais com os quais o governador negou ter qualquer relação. A Globo mostrou a relação posterior entre Roberto Marinho e o governo Sarney. Era difícil conciliar tanta intimidade com a necessidade de se recuperar o jornalismo independente para um público que sabia que a censura militar havia terminado. E a Globo recuperou alguns de seus programas anteriormente proibidos. Hoje em dia existe um tipo de censura econômica muito, muito importante. Por exemplo, você hoje, para cantar, um artista que queira cantar em um dos raros programas de variedade, que não há programas musicais e tal, o artista ou a sua gravadora paga a TV Globo para se apresentar na TV Globo. Quer dizer, os profissionais de música não recebem nenhum tipo de remuneração para veicular a sua música TV Globo. Não. Eles pagam... Os jornais da Globo não podiam mais ignorar os protestos sociais. Mostrou manifestações contra o governo. Mas os jornais da Globo tinham uma maneira própria de apresentar as notícias. Na época, a inflação era de 20% a 30% ao mês. Sempre abria o jornal com o locutor dizendo assim sai o índice da inflação do mês. A caderneta de poupança vai render 30%, 40%. Então ela tirava o peso negativo do índice da inflação e transformava em uma coisa positiva, que era o quanto as pessoas que tinham caderneta de poupança iriam render, iriam ter de rendimento em cima do índice da inflação. A nova constituição brasileira tirava do presidente o poder de dar concessões. Então, antes que entrasse em vigor, Sarney deu 90 concessões. Nenhuma outra concessão foi dada desde então. O próprio Sarney é dono de duas afilhadas da Globo. Todos aqueles grupos políticos que haviam sido beneficiados durante a ditadura militar e durante o período Sarney são os donos hoje da televisão e do rádio em nosso país. Isso é muito mal, porque esses grupos já não representam absolutamente a opinião pública dominante. O país mudou, o país relegou a ditadura militar, rejeitou a ditadura militar. No entanto, aqueles que eram partidários da ditadura militar é que têm o comando da comunicação em nosso país. Banco Econômico, nossa experiência, sua garantia. Operaci. A Globo gasta 40% de seu orçamento em jornalismo. Bom dia, Brasil, é o noticiário da Manhã da Rede. Hoje é o noticiário nacional no horário do almoço. A Globo tem sucursais em Londres e nos Estados Unidos e tem cerca de 2 mil jornalistas profissionais com altos salários. Banco Boa Vista. Todos os canais têm que apresentar notícias locais todos os dias. Mas todo o resto da programação é produzido no Rio e em São Paulo. O super noticiário da noite conta com a grande audiência da novela das oito. Tem regularmente os mais altos índices de audiência. Hoje, por exemplo, teve 59%. A Justiça Federal manda prender no Rio quatro advogados envolvidos nos golpes da presidência. O craque Diego Maradona é preso com drogas em Buenos Aires. O príncipe Charles se encontra com o presidente Fernando Collor no Rio Amazonas, a bordo do Iate Britânia. Ayrton Senna vence por milésimos de segundo o primeiro treino oficial do Grande Prêmio de San Marino. Você vai ver agora no Jornal Nacional. As notícias são rápidas, hábeis e atraentes. Com exceção de itens com potencial de audiência baixo. Este é o espaço e a cobertura dados a três questões importantes neste mês específico. A Justiça Federal decreta as primeiras prisões de pessoas envolvidas nas fraudes. São quatro advogados que agiam na Baixada Fluminense. Hoje, aqui em Brasília, o secretário João Santana voltou a falar sobre a lista dos 600 maiores devedores. O secretário lamentou que os indiciados ainda estejam em liberdade, mas disse que o problema está na lei. São legislações antigas que exigem ritos muito demorados, burocráticos às vezes, e que dificultam para o juiz formar convicção e decretar uma prisão provisória ou preventiva. A Princesa Diana ficou no rio e teve um momento de descontração. Deu um mergulho na piscina do hotel. São imagens exclusivas. A Princesa Diana acordou cedo. Às sete e meia já estava na piscina. Um segurança cuidava para que o exercício não fosse interrompido. A Princesa mostrou que fica muito à vontade na Águas. O segurança que acompanhava o exercício entregou uma toalha e deu para ver que, aos 29 anos de idade, a Princesa está em ótima forma. Hoje, no sul da Bahia, a cidade de Santa Cruz Cabralha reviveu a celebração da primeira missa no Brasil. Segundo a história, foi aqui que os portugueses desembarcaram há 491 anos. Nessa reconstituição, os atores mostram a reação dos nativos nos primeiros contatos e a posse da terra, imitando o Frei Henrique de Coimbra, o padre que veio de Salvador, oferece um índio recém-nascido como símbolo da integração entre os povos. Boa noite. Boa noite. Globo Repórter é o programa semanal da rede que se aprofunda em assuntos da atualidade. O máximo do jornalismo da Globo. ...de cólera no país. Global Journalism at its best. ...cada um deve tomar a situação dos doentes no Peru e na Amazônia e o que está sendo feito para evitar o avanço da doença. Globo Repórter, hoje, depois de Meu Bem, Meu Mal. Globo e você, tudo a ver. A família Silva mora em uma casa de dois cômodos em uma violenta favela da periferia de Salvador, Bahia. ...o dízio no litoral do Rio. O jornal nacional da Globo, eu acho que a notícia é verídica. Na minha concepção, a notícia é verídica. Todos os dias assistimos o jornal. Maravilha, né? Você acha que é verdadeira? Sabe da notícia do mundo inteiro, né? A gente também acha verdadeira. A ordem que a gente já está na notícia do mundo inteiro. Fica pariu tudo, né? Efetivamente, a televisão tem mais credibilidade que a imprensa escrita. A imprensa escrita é tida no Brasil como partidária. E a grande maioria da população que assiste televisão não vê posição política ou posicionamento político na televisão, nos diferentes canais de televisão. O que faz com que a televisão, enquanto imagem, mostrando não apenas os fatos escritos, mas mostrando os fatos relatados pelos noticiários, adquirem uma credibilidade muito grande. Em princípio, aquilo que a televisão mostra é verdade. O jornalismo da Globo é centralizado e rigorosamente controlado no Rio. Essa coisa também é muito difícil de detectar, né? De contar, porque os jornalistas na redação, na verdade, eles recebem as ordens prontas, né? Às vezes você está desenvolvendo a matéria num determinado sentido e, de repente, você recebe, via o seu superior, uma ordem lá, e diz assim, olha, tira essa parte, muda um pouquinho aqui, vamos tentar mostrar esse outro lado. Quer dizer, o jornalista em si, para nós é muito difícil saber de onde vem isso, mas que ela vem, vem. Então, vamos lá. Não faltam exemplos para mostrar como o jornalista Roberto Marinho e os chefes de jornalismo da TV Globo manipularam, distorceram e até mesmo ignoraram algumas notícias. As quatro histórias a seguir são simplesmente as mais famosas. Os metalúrgicos receberam os policiais com pedradas e foram atacados com cacetetes. Um novo movimento sindicalista surgiu entre os metalúrgicos do ABC paulista no final da década de 70. Eles entraram em greve. Os militares tentaram dominar o sindicato e prenderam Lula, o líder dos metalúrgicos, com base na lei de segurança nacional. Na lei de segurança nacional. Porque achavam que nós não deveríamos falar para a Globo, porque a Globo só mentia a respeito da greve. Ela não dava as informações corretas, não dava o número de participantes corretos, não dava as nossas deliberações corretas, não dava o número de pessoas paralisadas corretamente. Ela só informava sobre os interesses patronais. Um exemplo. Um dia, a Globo entrevista o Lula falando em nome dos trabalhadores e entrevista o Mário Garneiro falando em nome dos empresários. No dia da entrevista só aparece o Mário Garneiro, não aparece o Lula. Era a recomendação que a gente tinha, a instrução que a gente tinha de parte da ditadura era de fazer uma cobertura absolutamente soft, sem som ambiente, ou seja, sem trilha sonora e sem que se pudesse ouvir os líderes sindicais. Só se podia ouvir os líderes patronais. O escritório central da Globo permitiu que uma equipe de repórteres fizesse um documentário sobre as greves e os novos sindicatos. Quando terminado, nem se preocuparam em submetê-lo à censura federal. Este foi um ótimo documentário, muito forte, muito claro. Mas ele nunca foi apresentado, nem mesmo para a diretoria da Rede Globo. na chefia de jornalismo, é que foi censurado. Acho que este foi um momento em que não houve interferência do governo. Foi uma decisão da Globo. Em 1982, Lionel Brizola, importante líder da esquerda, antes do golpe militar, voltou do exílio para se candidatar a governador do Rio de Janeiro contra o candidato militar. A TV Globo, já antes das eleições, ela estava lendo de uma maneira distorcida os resultados das pesquisas do Ibope. O anúncio do resultado oficial das eleições veio lentamente e foi constantemente adiado. O jornal e estações de rádio e TV de Roberto Marinho haviam previsto que Brizola iria perder. Poucos no Rio acreditavam nisso e houve hostilidade às equipes da TV Globo nas ruas. Depois da eleição, houve, como é notório, uma tentativa organizada pelo sistema, pelos membros remanescentes do sistema de informação, de tortura, de ligados ao poder militar, a ditadura, o que havia de mais cruel nesse sistema militar, eles articularam um golpe, um golpe sobre o voto popular. Os conspiradores haviam alterado os programas oficiais dos computadores que projetavam o resultado da eleição para preverem a derrota de Brizola. planejavam roubar as urnas cheias de votos para Brizola para garantir a vitória do candidato militar. Tinham certeza de que a TV Globo condicionaria a população a aceitar o resultado. A conspiração foi descoberta e Brizola foi eleita. Apenas nós cometemos um erro porque para efeito de economia, por medida de economia, a Rede Globo apoiou a sua cobertura de números no sistema de computadores de O Globo, do jornal O Globo. Depois das 18 horas, a parte política propriamente dita teve início. Com o governo civil no horizonte, um amplo movimento político se alastrou por todo o Brasil exigindo que o novo presidente fosse eleito pelo povo com eleições diretas. A princípio, a TV Globo ignorou o movimento, mas com meio milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, tinha que dizer algo, mesmo que de forma tendenciosa. Festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. São Paulo, 430 anos, 9 milhões de brasileiros vindos de todo o país. Cidade de trabalho, São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Foi também o aniversário do seu templo mais importante, a Catedral da Sé. De manhã, na missa, o cardeal arcebispo, Dom Paulo Evaristo Arns, lembrou o importante papel da Catedral da Sé nesses 30 anos em que ela vive no coração da cidade. Enquanto a Globo continuava a promover esta visão bastante excêntrica e insignificante das manifestações populares, amadores filmavam mais de um milhão de pessoas nas ruas do Rio exigindo eleições diretas. A eleição presidencial de 1989 foi por voto direto do povo. A eleição presidencial de 1989 foi por voto direto popular. Se nenhum candidato tivesse a maioria dos votos no primeiro turno, os dois mais votados iriam para o segundo turno. Todos os partidos e candidatos tinham horário livre na televisão e pela primeira vez os partidos de esquerda tiveram acesso direto e sem censura para a audiência de TV nacional. Só o Leonel Brizola, porém, levou o Mourinho direto. Tanto que o dia que o nosso partido chegar ao governo da República nós vamos mudar este sistema. A partir do primeiro dia, da primeira manhã nós estaremos tomando medidas contra este monopólio. Na festa de aniversário dos 70 anos de Chacrinha em 1987 aparecia um jovem e desconhecido governador de Alagoas um dos estados mais pobres do Nordeste brasileiro. Fernando Collor começou a aparecer frequentemente na TV Globo. Uma demonstração da vitalidade da força do povo nordestino. O Partido dos Trabalhadores de Lula chamou seu programa eleitoral de Rede Povo. No ar, uma estação de TV diferente. Por que que não podem? Exatamente porque o sistema que predomina nesse país é um sistema capitalista arcaico aonde meia Lula pode tudo e a maioria não pode nada. 1975 Lula se candidatava a presidente do sindicato dos metalúrgicos. E onde estava Collor? No Rio de Janeiro dando uma festa de Marajá para 5 mil convidados. Era a festa de seu casamento com Lilibet Monteiro de Carvalho filha de um milionário sócio de Roberto Marinho. Aqui você vê a verdade na TV. A reportagem da Rede Povo foi a Alagoas e registrou as péssimas condições de atendimento da população pelo sistema de saúde do Estado. O único pronto-socorro do Estado está em precárias condições de funcionamento. O esgoto escorre em goteira pelo corredor da UTI. Agulhas de injeção descartáveis são usadas mais de uma vez. Se a gente a trabalhar de repente essa parede está pra votar em que ele foi sincero. Muitos de Globo top novella stars supported Lula e eles e outros celebridades cantaram para ele na rede de pessoas. Quero ver chegar Lula lá Vê a gente junto Lula lá Só eu a espera Lula lá Se o meu primeiro povo está fazendo brilha nossa espera Collor e Lula foram para o segundo turno Dois debates foram transmitidos para todo o país Lula claramente venceu o primeiro Três dias antes da votação houve um segundo debate No dia seguinte o Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado de seis minutos assistido por 64% da audiência Foi especialmente montado para deter Lula e eleger Collor few doubt that Lula lost the second debate he was unsettled and had been through a grueling and vicious campaign full of personal smears em função em função não de méritos pessoais mas em função da competência de uma categoria profissional em função da competência de milhares de brasileiros em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado eu estou hoje disputando a venda da república para ganhar as eleições no dia 17 eu gostaria no dia 17 nós vamos dar um não definitivo a bagunça a baderna ao caos a intolerância a intransigência ao totalitarismo a bandeira vermelha vamos dar sim a nossa bandeira essa que está aqui a bandeira do Brasil a bandeira verde amarela azul e branca e quem venceu o debate depois do resumo o jornal nacional apresentou os resultados de uma pesquisa telefônica sobre o debate feita pela agência responsável pela construção da imagem eleitoral de Collor as perguntas eram vagas Collor venceu Lula em todos os sentidos não foi perguntado em quem as pessoas entrevistadas iriam votar Collor teve 45% das respostas e Lula 34,1% o mais preparado para governar Collor 48% Lula 30% o nosso trabalho como profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses dois debates manter aberto esse canal de duas mãos entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia no mesmo dia mais cedo a Globo havia transmitido um resumo diferente do jornal hoje o jornalista Pinheiro supervisionou a edição o cerne da questão é este entre a edição do jornal hoje do almoço e a edição do jornal da tarde o resumo do debate foi alterado pelo Alguerico Sousa Cruz e pelo Ronald Carvalho na essência não houve aqueles critérios básicos que notearam a edição da manhã que era ao mesmo tempo para os dois candidatos a questão da pergunta da réplica e da tréplica e ficou uma coisa totalmente desbalanceada o que eu chamo ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate foi dos 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 foi um flagrante quer dizer um atentado assentoso a ética jornalística uma manipulação sem vergonha desavergonhada eu quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto que foi posto no ar a minha rebelia eu quando fui conversar com o dono da empresa doutor Roberto Marinho eu disse a ele isso foi no dia seguinte a exibição do compacto eu disse a ele doutor Roberto eu não vi esse compacto se eu tivesse visto teria impedido que fosse pro ar e se eu não pudesse ter impedido eu viria que ao senhor dizer o que eu vou dizer agora a rede globo foi infeliz fez uma edição burra burra porque porque não precisava ser burra o lula perdeu pelas suas fragilidades agora em hipótese alguma numa sociedade democrática e numa televisão democrática pode-se admitir uma manipulação tão groteira tão grotesca tão grosseira como foi feita pela globo naquela vez havia uma tendência de uma aproximação entre os dois candidatos e no dia do debate eles estavam apenas a 1% de diferença com este este resumo do debate na sexta-feira a pesquisa do sábado mostrou uma abertura de diferença e no domingo a diferença que era de um ponto apareceu como de quatro pontos ah e agora que está o problema agora vou falar um pouquinho eu achei que aí foi dentro da rede globo esse foi o como foi realmente ajudado pela rede globo eu também é a mesma coisa eu achei cheguei até a dizer esse negócio aí está passando mais baixaria do que uma discussão sei lá muito feio por haver protestado publicamente sobre o resumo da noite Pinheiro foi demitido e por haver protestado em particular Nogueira chefe do departamento de jornalismo da globo há 22 anos foi aposentado foi substituído por Alberico Souza Cruz o responsável pela edição do resumo da noite a intervenção de Roberto Marinho nas eleições pode não ter sido decisiva mas foi muito importante Collor acabou sendo uma péssima escolha havia críticas crescentes da terrível corrupção do seu regime que a globo pelo menos no início fez o possível para esconder esse é o retrato que o próprio Marinho fez de Collor ele ficou tão orgulhoso que o publicou em seu jornal mas no outono de 1992 até a globo teve que deserdar o presidente ele foi afastado e se viu forçado a renunciar a globo se deu muito bem com o assessor de Tancredo José Sarney essencialmente porque esse governo do Sarney era um governo muito fraco e muito sensível ao poder da globo a globo na verdade tem a vocação governista e o que ela não quer é que seus interesses sejam contrariados o fato de aparecer por exemplo em qualquer programa da globo esporadicamente possibilita a própria reeleição de um deputado ou de um senador o fato de não aparecer e o Roberto Marinho tem poderes veja bem para impedir que qualquer um apareça em outros meios de comunicação democracia pressupõe a liberdade de comunicação a liberdade de expressão e não haverá liberdade de expressão se os meios de comunicação não forem democratizados se você tem um instrumento de comunicação que por dia ele fala com 60 a 70 milhões de pessoas e o controle das mensagens é feito apenas por uma equipe ordenada ideologicamente por um senhor né eu penso que aí está descaracterizado qualquer possibilidade de democracia sintonizado no canal 8 e a antena de tv canal 3 liga o videocassete no amplificador eu vi o amplificador na antena pronto sua emissora já pode funcionar federal police arrested a number of people apparently just for watching tv globo's cameras tv globo's cameras have shown brazil to the brazilians for over 30 years of immense political and social change can globo present a common view of this history o que globo o que globo fez para retratar a história recente do brasil é muito pouco mas a globo fez no ano passado uma novela ou uma minissérie chamada anos rebeldes que procurava retratar aquele período mais sensível da contestação dos jovens das guerrilhas urbanas da contestação ao regime militar evidentemente nessa retratação desse regime ela não colocou o papel que ela própria tinha desempenhado durante o regime militar como uma espécie de porta-voz oficiosa ou quase oficial dos donos do poder esta foi a terrível realidade do regime militar em 1990 uma enorme sepultura coletiva secreta do início dos anos 70 foi descoberta em um cemitério de São Paulo havia mais de mil corpos entre os restos de alguns corpos já identificados há o de uma jovem envolvida na luta armada contra os militares seus pais haviam procurado seu corpo durante 18 anos segundo seu pai ela foi violentada com cacetete e seus seios foram mutilados antes de ser assassinada a globo começou a dominar a televisão no Brasil durante a ditadura militar manteve o silêncio sobre as verdades daquele regime agora está começando a falar mais mas será que a globo e Roberto Marinho pode realmente se libertar dessa herança ou será que o Brasil deveria libertar-se da dominação da globo o Brasil Transcrição e Legendas por Quintena Coelho